E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um videozinho novo do nosso canal, o canal TNF Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está presente, todo mundo que se inscreve no canal Obrigado de coração galera, e quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, vem fazer parte da nossa família Se inscreve no canal, no vídeo de hoje a gente vai abrir essa melhoria 10x83+, vou falar um pouco sobre ela O que eu acho, se vale a pena fazer ou não, né? E no vídeo de ontem a gente não falou do Garcia, o jogador, acho que é Garcia se não me engano, que acabou saindo mais tarde Eu só fiz um vídeo sobre a votação dos Tots, por isso que eu acabei não falando dele, vou falar um pouquinho dele brevemente também, né? E se você quiser aprender a fazer trade, galera, isso aqui é uma conta reserva, minha conta principal já estou com 8 milhões de coins Só fazendo trade, e essas dicas de trade eu passo no grupo VIP de trade É óbvio que você não vai conseguir fazer esses 8 milhões rápido, tem que se sacrificar, tem que batalhar bastante Mas as mesmas dicas que eu uso pra mim, eu passo pra galera no grupo VIP de trade Planos baratinho, 12 reais a mensalidade, né? E você também de quebra vai poder conversar comigo aí, trocar uma ideia sobre uma análise do seu time Algum objetivo que você não saiba fazer, né? E qualquer coisa relacionada ao menu, no modo Ultimate Team, eu também ajudo o pessoal Obrigadão pelo apoio, tá aí, a gente está entrando no nosso décimo ano na verdade Jogando no modo Ultimate Team, fazendo muito trade esses anos todos A gente sempre teve um time milionário, e essa grana a gente vai guardar na conta principal Pra gente comprar, de repente, algum tote ou alguns icons aí na época, tá? Falando referente a essa melhoria 83+, aqui Ele pede um Enem 84 com pelo menos 3 jogadores 85 ou mais, tá? Uma carta 85 ou mais pode chegar aos 9 mil coins, acredito eu, com esse DME Pode que sim, pode que não, tá? Então só nessas 3 cartinhas a gente já gastaria 27 mil coins Ainda tem uma informe Você vai gastar 40 e poucas mil coins Então, assim galera, fica bem difícil de eu fazer preciso de quanto vai custar esse DME Mas eu vou chutar aí entre 50 e 60 mil coins Pode ser que eu esteja errado? Pode, mano, estou meio que de cabeça aqui chutando meio por cima, tá? Mas o que importa é que assim, pra gente conseguir recuperar o dinheiro que a gente investiu Porque normalmente, se você fosse fazer um Enem 84, você teria que dar pelo menos 9 cartas 84 e 2 83 fechariam, tá? Então, cara, basicamente, como ele pede os jogadores 85, você pode baixar nas outras cartas Só pra gente deixar bem claro, tá? Teoricamente, dá pra fazer... Teoricamente não, dá pra fazer duas vezes isso aqui, tá? Esse tipo de DME Eu aconselho vocês a guardar esse pack pra abrir somente nos tote, tá? Porque agora tem os centuriões e tudo, eu sei que eu posso tirar um cara bom e tudo Mas, cara, eu arriscaria nos tote, não arriscaria agora, tá? Pelo menos é o que eu vou fazer na minha conta principal Então, basicamente, você mandando tudo isso, você vai tirar 10 jogadores 83 ou mais, cara Se você tirar uns 5 jogadores entre 4 ou 5 acima de 84, mano, já tá valendo a pena, entendeu? Já mais ou menos que se paga Agora, se você não tirar isso aí, o pacote é F total, tá? A gente tem aqui um desafio 9 da FGS também, que dá pra fazer, que paga um pacote ouro raro E pra quem tá farmando packs, é a melhor coisa que tem Bem fácil de se fazer, pede no mínimo 5 raros Primeiro dono, pelo menos um Primeiro dono, galera, pra aquele jogador que você tirou em pack, tá? Ou fez DME, ele conta com o primeiro dono, tá? Países, regiões, mínimo 3, raro mínimo 5, classificação 65, entrosamento 25 Qual a melhor maneira de fazer esse tipo de DME? É simples, mano, é só pegar uma liga só e fazer com uma liga A sua escolha aí, pode ser uma liga da Turquia, pode ser uma liga da Arábia Só tem que respeitar o overall final de 65 E claro, né, pelo menos 3 países diferentes da mesma liga aí Pra poder fechar certo o entrosamento Não tem muito mistério, bem simples Só que lembrando, são 5 jogadores que tem que ser raro Bronze raro, prata raro ou ouro raro, pode ser Mas tem que ser 5 raro, beleza? Não é difícil de fazer esse aqui Vamos falar também dos objetivos, né? Ó, já ia me esquecer do jogador que passou ontem em branco Na verdade nem quis gravar um vídeo depois Ó o Garcia mesmo, ó o Garcia, tá? Pessoal, aqui galera, não é muito caro o jogador Pra quem gosta de um centroavante diária É um bom jogador, tem 1,84m, mas ele tem 92 de força Tem 97 de impulsão e 99 de cabeceio, tá? A aceleração dele é boa, o ruim é o pique, né? Mas se você botar uma caçador Ele vai correr ali quase de aceleração 99, 98 por aí E vai ter uma finalização melhor ainda Não me resta dúvida que deve ser um bom jogador dentro da área Tá? Agora se você quiser driblar, fazer muita coisa com ele Cara, ele não é o cara pra isso, beleza? Ainda assim, pra mim, eu acho que não vale muito a pena A não ser quem saiba jogar com esse tipo de jogador Já não seria o meu caso, né? Eu gosto de jogadores mais velozes Pessoal, se eu não me perdi Se eu me perdi, eu peço desculpa Eu peço que vocês coloquem nos comentários Galera que tá assistindo Pô, Tenef, tu esqueceu de tal coisa Galera, solta nos comentários pra ajudar o pessoal Soma com a gente, vamos ajudar a galera aqui É óbvio que nem, a gente não sabe tudo do FIFA, mano Não tem como saber tudo do FIFA Mesmo jogando a vida inteira o Fifinha Vai deixar passar alguma coisa batido aqui Nos objetivos, eu tô numa conta reserva Que tem vários objetivos que eu não fiz Mas o mais importante deles é o Vard Ou o Ward, como você preferir falar aí Eu não sei como é que se pronuncia bem o nome dele, tá? E cartinha prata Lateral direito, tá? Média alta, ó, Ravio Pô, alta pra defesa é difícil do cara achar um lateral, mano Interessante isso na carta dele, tá? Pra quem gosta de fazer aqueles objetivos de prata E eu faço todos, não perdi nenhum, Deus do início Vale muito a pena você fazer aí E você faz lá no longe prata Tem que montar um timezinho Tanto titular quanto banco de reservas, né? Com jogadores prata E você já consegue Através de fazendo, vencendo três partidas Fazendo oito gols e dando seis assistências Você ganha esse jogador aí Que na minha opinião é bacana jogar E você sai daquela zona de conforto Jogar com um time muito hypado, né? Aqui não tem essa, mano Aqui você vai jogar com um cara Que vai ter um time prata Óbvio que o cara pode até ter Umas cartas especiais no overall 74 Mas O cara tem que mostrar futebol, mano Aqui não tem essa de sorte às vezes, não Aqui outro ganha, outro não ganha, né? E esse é o lado bom do FIFA Às vezes o cara sai um pouquinho da zona de conforto Eu vou abrir o pack Eu quero ver se eu vou achar ele aqui no meio de tantos Porque eu tô segurando pros totes Esse eu vou abrir no vídeo, tá? E os outros eu vou segurar para o tot, tá? Eu tenho muito pack ruim também Mas enfim Se eu tiver que abrir um ou outro pack Para tentar chegar nele Porque pode acontecer Ó, tá aqui, ó Pacote jogador Não, esse aqui é 83 mais Cadê, ó? 8, 1 Pacote 10 jogadores 83 mais Lembrando que eu vou abrir só esse aqui Pessoal, deixa nos comentários Qual foi o melhor jogador que vocês tiraram nesse pack E sem enrolação X da massa apertado Vamos lá, EA Meu pai amado Já deu até medo Minha nossa Ai, cara Tá Um 86 não foi de todo ruim O que resta é saber o que vem atrás desse jogador Para ver se não foi F Vamos ver Vamos, EA Capricho, EA Hum... Fiquei no prejuízo, mano Fiquei no prejuízo Eu vou explicar o porquê que eu fiquei no prejuízo, mano Porque ali que, ó Pô Aí é brabo, EA Tu tá de sacanagem O pack vem 10 caras E tu me manda 7 caras 83 cravadinho Ó, e é sacanagem, mano 184 Vem um do evento 85 que vale Se fosse pra dar Kixel Valeria um pouquinho mais 11,5 Talvez 12 mil coins Ah, vale umas 12,5, tá 12 mil Esse vale o cara informe que eu utilizei 186 e 184 Juntando os dois Vale os 285 E o resto do time todo Foi 184 que eu usei pra fazer quase Então Foi F, galera Por mais que eu tirei um cara do evento Foi F O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham mais sorte do que eu O resto dos packs eu vou seguir guardando aí Pra abrir no evento Tamo junto Abração do TNF Até o próximo videozinho Valeu, manos Fui